E aí, tudo certo com você? Hoje eu vou te mostrar como você pode ter barba, barba preenchida, porque olha como eu era e olha como eu estou aqui, ó. Tudo isso usando minoxidil e eu vou te dar algumas dicas de como você alcançar esse resultado em pouco tempo, é pouquíssimo tempo mesmo. Mas antes já deixa sua curtida, já se inscreve no canal e durante o vídeo aqui se for surgir dúvidas já pode comentar aqui embaixo também que eu vou te dar essa clareza, beleza? O minoxidil ele é um produto que você coloca na pele e eu já vou te ensinar o passo a passo, onde comprar e tal, porque eu estou gravando esse vídeo, porque chegou o meu minoxidil e eu estou fazendo um tratamento aqui no cabelo e já fiz aqui na barba, tá vendo? Vou colocar aqui mais uma vez de como era a minha barba. Ela não era preenchida, depois desse tratamento ela ficou preenchida e não teve efeito rebote. Mas para não atropelar todas as informações aqui, eu vou te explicar o que é minoxidil. O minoxidil ele era usado como um vasodilatador para pacientes cardíacos e a galera que usava via um crescimento significativo na pelagem. Então eles reformularam isso tudo, os dermatologistas reformularam também isso tudo e ele chega num produto que você pode aplicar. Esse daqui é do Homem de Poder que eu recebi aqui em casa e eu já vou abrir com você. Mas eu vou trazer primeiro a minha dermatologista explicando pra você o que é minoxidil. Então, doutora Hinaura, é com você aí. Quer dizer, com coisa que não fui eu que gravei lá, né? Mas deixa eu só colocar ela aqui, uma profissional te explicando, pra você saber o que é o minoxidil na visão de uma profissional. Tá? O minoxidil é um remédio que era usado pra pressão alta no passado. E as pessoas começaram a perceber que quem tomava esse remédio ficava com pelos. Pararam de usar e a Dermato hoje usa o minoxidil pra nascer cabelo numa dosagem muito menor, tá? Enquanto era usado na dosagem 20, 40 miligramas, a gente usa de 1,5 até 2,5 e vai... Começa aos poucos e vai acompanhando o paciente, tá? Pra vir sentindo a sensibilidade dele. Faço em duas tomadas. Então, o que que o minoxidil faz? O minoxidil, ele aumenta a fase de nascimento do cabelo. O cabelo, ele nasce, ele cresce, ele amadurece, ele cai. Ele tem essas fases como folhas de árvore. Na cabeça da gente, como uma árvore, tem os cabelos em várias fases. Quando a gente entra com o minoxidil, que ele faz essa fase de nascimento do cabelo, o que que acontece? O cabelo que cai hoje, ele já se preparou pra cair há três meses atrás. Então, quando começa a nascer, como folha de árvore, aquelas folhas velhas, aqueles cabelos velhos, começam a se desprender. Muitas vezes a pessoa fica preocupada. Nossa, mas agora eu comecei a tratar e tô tomando minoxidil. E a queda aumentou, não é que aumenta. Ele faz a limpa, porque já tá nascendo o cabelo novo bom. Isso acontece entre duas a doze semanas, tá? Então, se acontecer com você, não é com todo mundo que acontece, não se preocupe, tá bom? Tá vendo que uma profissional específica que entende de pele falou sobre o minoxidil? Então, é legal aí você saber que o minoxidil, ele traz resultado sim, mas o segredo aqui também está em você aplicar. Eu vou abrir esse daqui, que é do Homem de Poder. O pessoal do Homem de Poder tem um cupom de desconto também, que tá aqui na descrição do vídeo. E o seguinte, eu já apliquei na barba, e ó, tá vendo? Em três meses eu mostrei o resultado por aqui também. E eu vou continuar mostrando esse resultado por aqui, ó. Tô abrindo aqui agora, pra você ver como é que é o minoxidil. Esse minoxidil aqui, ó, ele é o importado, ele é o Kirkland. Aqui é um kit, tá vendo? Porque esse kit aqui eu já vou também poder colocar na barba. Mas o que é da hora aqui a gente saber do minoxidil? Que o minoxidil a gente aplica mais ou menos 1ml e ele já dá um resultado bom. Aqui tem um kit, já tem o dosador aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, ó como ele vem. Tá vendo? Eu já vou abrir aqui pra você. No Homem de Poder que tá aqui na descrição, você consegue comprar também e receber aí. Eu moro numa ilha agora, não sei se você me conhece aí atualmente, mas eu moro numa ilha chamada Ilha Bela, é afastada e aqui chegou. Então, com certeza vai chegar esse produto original por aí também. E o que que você vai fazer? É sempre legal você usar ou durante o dia ou durante a noite e é, assim, indispensável que você tenha um cuidado com a sua pele. E por que que usar de dia e de noite, Alex? Ou preferir usar de noite? Eu prefiro usar de noite e uso só de noite. Porque como eu falei, eu moro numa área litorânea. Aqui tem muito sol, então a exposição ao sol não é legal quando você passa o produto do minoxidil. Então, você pode passar o minoxidil aí na parte da noite, retirar na parte da manhã e lavar o seu rosto. Não esqueça também de hidratar a sua pele, tá? Porque o minoxidil, ele dá uma ressecada nos fios e dá uma ressecada também na pele. A sua pele pode ficar escamosa. Mas isso faz parte do processo e não vai, assim, fazer com que sua pele, ela se arruine. Sabe? Não vai consertar a barba e deixar a pele ruim. Faz parte do processo. Mas se você usar aí hidratantes e tal, você vai conseguir fazer todo o processo e ter um resultado em até três meses. É isso que a galera mais pergunta. Alex, quando que dá resultado? A partir do terceiro mês você já consegue ver uns fios mais finos, assim. E você consegue super ter um resultado positivo. Agora, qual a idade melhor pra começar? Qual que é o melhor método pra começar? Isso eu vou deixar mais uma vez nessa segunda parte do que a doutora Ináura explica aí pra você, tá? Não, à medida que a pessoa tem... É claro que você não faz com criança pequena, mas se a pessoa apresenta queda, sim. Outra coisa que perguntam, aumenta só o pelo do cabelo? Não. Aumenta os pelos do corpo. Então, a gente tem que achar a dose do paciente pra não ter nenhum tipo de desconforto, tá? Então, isso é uma coisa que pode acontecer. Isso é um efeito colateral, então... Não, é o efeito dele. É porque ele não identifica, né? É aqui que é só o que vai nascer, sim. Exatamente, ele não tem essa ideia, né? Vamos nascer só ali. Como ela acabou de explicar, a gente vai começar com dosagens baixas. E você pode acompanhar tudo isso daqui e a aplicação do produto também nos próximos vídeos. Então, já se inscreve no canal, porque a gente vai ficar aí acompanhando esse passo a passo. No vídeo anterior, eu ensinei um processo de como você pode cuidar do cabelo. Então, se você quer ir pra aplicar nas entradas do cabelo, também é eficaz. Eu já tô começando com alguns fios novos por aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó. Ó, tá vendo que tá cheio de fio novo aqui, ó? É do minoxidil, desse tratamento que eu tô fazendo com ela aqui. Então, eu acho interessante você acompanhar esse processo e ter eu pra encorajar aqui também. Porque, às vezes, quando é um processo muito longo, um tratamento longo de três meses, às vezes você pode esquecer e tal. E aqui, como tem vídeo toda semana, você vai conseguir acompanhar e vai ver aí que vai aumentar a sua autoestima. Porque olha aqui como era a minha barba mais uma vez e como ficou. Isso daqui, eu fiz esse tratamento na barba, tem uns 4, 5 anos e não deu efeito ribote. E esse meu tratamento consiste no uso do minoxidil, que é o que potencializa por aí. Você pode ver que uma dermatologista super me indicou. Mas vale também você fazer o teste pra ver se tem algum tipo de reação na sua pele e tal. É sempre aplicar no dorso. Se você puder consultar um profissional também, é super legal você consultar um profissional. Lembrando que, pra você adquirir pelo Homem de Poder, é só você clicar no link. Eles mandam aí o produto original e importado pra tua casa. É pra barba, é pro cabelo e também pra sobrancelha, tá? Mas como aqui eu só usei, estou usando nas entradas e já usei na barba, são os que eu estou indicando aqui porque eu sei que dá resultado. E muitas coisas que a gente vê aqui na internet, as pessoas prometem coisas milagrosas. Mas aqui, se você fizer todo o processo, você vai ter um resultado legal. E isso vai te deixar com a autoestima lá em cima. Porque uma barba preenchida faz com que seu rosto mude a forma, que você fique aí mais confiante e que você também tenha uma aparência mais elegante aí também. Porque uma barba toda falhada não fica legal. Então, preencha sua barba aí e já comenta aqui embaixo se você vai começar esse tratamento ou não. Já aproveita o cupom de desconto que tá aqui na tela, que eu vou deixar pra vocês. Pessoal do Homem de Poder, se prepara porque a galera aqui super vai ser direcionada pra ir. E eu quero um ótimo atendimento como eu tive aqui no meu. Não teve erro, chegou aqui, belezinha. E eu falei, vou gravar. Tô gravando, tá aqui. O cupom de desconto tá na tela. O link tá na descrição. As informações vindas de uma profissional chegou aí pra você de uma forma gratuita. Então, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e a gente se vê na próxima. Porque eu vou ficando nessa. A gente se vê na próxima. Até mais e ó, fui com barba preenchida e cada vez menos entrada, que é irreversível. Eu ia dar uma travada aqui agora. Eu ia falar um negócio. Eu falei, ah, mas eu já acabei de dar tchau. Porque senão eu vou ficar falando aqui dois anos. Então, um forte beijo pra você aí, ó. Sorte no tratamento. E ó, adquira pelo Homem de Poder, porque eu tenho certeza que por lá é original, beleza? Fala que tem um precinho, desconto, tudo bom? E é isso. Valeu! E ó, adquira pelo Homem de Poder, porque eu tenho certeza que 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 eu tenho certeza